Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre cor na perspectiva, tá? O que eu quero dizer com isso? Se vocês pegarem uma foto de uma montanha ou forem no próprio local e olharem ao longe assim, vocês vão ver que quanto mais próximo do horizonte, ou seja, quanto mais longe do observador, menos nítido fica a imagem, menos nítida. E a cor, ela vai assumindo a cor da atmosfera, tá? E quanto mais próximo do observador, mais definido ficam os objetos, tá? E com as suas cores reais, tá bom? Então, isso estou falando assim, vamos estudar aí algo como uma paisagem. Então, eu vou mostrar isso aqui na pintura, tá? Aqui, vou fazer uma montanha, vamos fazer uma paisagem montanhosa, que é bem legal da gente ver, da gente estudar esse tipo de coisa, né? A cor na perspectiva. Isso eu estou falando, lógico, numa paisagem grande, né? Um montanha, um vale, um mar, uma praia, enfim. Então, nós vamos fazer aqui, ó, o céu lá atrás. Eu usei um azul aqui, cerúleo, tá? Não molhei o papel. E eu vou fazer esse céu, céu lisinho hoje. Lisinho, eu vou botando água no meu pincel. E aí, eu vou descendo, até ficar bem clarinho. Tá bom? Então, ó, vou limpar aqui a bordinha. Fiz aqui. Então, eu vou deixar uns minutinhos aqui, enquanto eu preparo a cor. Ele vai dando uma secadinha, né? Aí, ó, as montanhas que estão lá no fundo, agora eu vou pegar o pincel redondo, porque vai me dar mais mobilidade pra fazer a montanha. As montanhas que estão aqui no fundo, elas vão ter essa mesma cor da atmosfera, que é o azul cerúleo, e eu já vou começar a acrescentar um pouco de outro azul que tem aqui na minha paleta, que não seja, qualquer azul, que não seja esverdeado, pode ser o ultramar, um pouquinho mais forte. E agora, com uma gotinha do Bande Siena, né? Gotinha, modo de dizer, mas eu quero que fique mais azulado. Ó, é só, o Bande Siena eu usei só pra dar uma neutralizada na cor. Aí, você põe um pouco mais de azul, até chegar no tom que eu quero. Aqui, ó, já tá quase seco. O que que eu vou fazer? Vou fazer a minha montanha, tá? Usando uma técnica, vou pegar essa água por pra cá, porque ela balança a câmera. Ó, eu coloquei, agora eu vou vir aqui, o papel não tá molhado, numa técnica meio diferentinha. ó, tá? Não tá molhado. E a gente vai colocar mais algumas montanhas aqui, né? Lembrando que a nossa ideia hoje é realmente entender como que a cor vai chegando na medida que eu vou avançando nos planos. Bem azulada. Vamos lá. Bem suave. Agora eu vou pôr um pouquinho mais de azul. Ultramar, né? Do frente ultramar. Um pouquinho do marrom. Agora aqui, a nossa próxima camada de montanhas. Limpa bem. Descer. Então, tá vendo, ó? Aqui vai chegando mais pra frente. A gente vai mudando os tons. A gente vai colocando um pouquinho mais do amarronzado junto com o azul. Não vou ficar usando muito tom diverso porque a minha ideia é que vocês façam esse passo a passo pra conseguir tecnicamente representar isso. Estamos descendo e nos aproximando do plano da frente. Ó. Posso completar aqui um pouquinho. A outra já secou, né? Minha ideia é fazer os planos mas usando uma técnica menos molhada, mais no seco. Pra vocês entenderem o uso da cor. Aqui, ó. Seco bem o pincel pra poder diluir essa linha. Porque se não, ó. Acontece esse tipo de efeito que tudo bem. É bem bonito na aquarela mas não é o que eu queria. A gente às vezes uma gotinha de água ela muda todo o trabalho. Pronto. Olha ela aqui. Olha a gotinha aqui. Mas aí eu passo um pouquinho aqui, ó. O pincel dou uma diluída ou simplesmente assumo e deixo aquele acidente ali. Então agora eu vou preparar um pouquinho mais. Ó. azul cerúleo frente ultramar um pouquinho mais de água o marrom cuidado aqui é pra não ficar verde. Agora vamos pro plano mais próximo quero um tom bem né mais escuro porque eu já tô chegando mais próximo do plano da frente quanto mais próximo mais definido vai ficar. Vou deixando aqui um pouquinho alguns retoques como a técnica é quase seca né a gente consegue fazer isso. Agora eu vou pegar aqui, olha um pincel menorzinho um pouco porque eu quero fazer alguns detalhezinhos aqui. Ó o pincel aqui é tudo né pincel mais fininho parece uma cidadezinha isso que eu acho muito legal na aquarela é a capacidade que a gente tem de imaginar as coisas que surgem na hora que você põe as manchas isso é bem legal fagunça bastante a criatividade agora vamos fazer mais um plano aqui na frente então eu tô usando basicamente três cores o azul cerúleo que eu usei lá no céu né o frente ultramar e o bando siena praticamente isso eu venho e eu desmancho vê que aqui na frente eu tô usando uma intensidade de cor bem maior do que nos outros planos então nesse plano aqui né bem mais forte bem mais intenso é o primeiro plano que é o tema que a gente tá abordando hoje aí eu tenho aqui algumas arvorezinhas que ganham né um pouco mais de forma porque estão mais próximas do observador ai que bonitinho aí fiz uns pinheirinhos então a gente foi trazendo a paisagem pra frente agora aqui nesse plano eu tô definindo né as árvores com maior definição definindo com definição é bom mas eu acredito que vocês entenderam o que eu quis dizer e aí aqui ó quanto detalhe você quiser colocar mais nesse plano da frente né você pode fazer que vai ficar bem bonitinho né aqui como estivesse lá pra trás então é isso pessoal hoje a gente fez um estudo aqui da cor né na perspectiva na atmosfera tá lembrando que a gente começou com o céu azul cerule aqui no céu aí a gente fez as as montanhas de plano de fundo também usando o mesmo azul cerule com um pouco do azul ultramar que depois eu fui descendo e fui usando as camadas de trás elas se misturam mais com a atmosfera e à medida que a gente vai trazendo pra frente a gente já vai ter uma cor mais forte mais marcante e os objetos mais definidos tá bom espero que vocês tenham gostado pratiquem observem a natureza que eu acho que é a coisa mais importante né e se vocês gostaram desse vídeo não esqueça de dar um like se inscrever no meu canal deixem seus comentários dúvidas e sugestões que eu vou ter o maior prazer de responder e atender a todos vocês muito obrigada por hoje até o próximo vídeo tchau